Fala galera, Angelo Sampaio aqui no canal Comentro da Polêmica BBB e Cara de Sapato e a Amanda decidiram namorar, mas pouquíssima gente sabe segundo o Jornal Extra, eles decidiram fazer um acordo de fidelidade ou seja, o que significa isso? eles não vão ficar com ninguém, mas e só irão assumir que estão ficando que estão namorando no momento certo somente amigos, pouquíssimos amigos e alguns familiares sabem até porque o cara de sapato mora nos Estados Unidos e a Amanda no Brasil inclusive a Amanda está providenciando seu visto para poder ir para os Estados Unidos encontrar com ele e o cara de sapato pretende tirar férias e retornar ao Brasil em junho ou julho para ficar com a Amanda E aí? Gostaram da notícia? Gostaram do relacionamento entre Amanda e Cara de Sapato? Será que vai dar certo? Eu acho que sim, até porque eles tinham um carinho enorme um pelo outro lá dentro da casa do BBB Bom galera, é isso aí, me segue qualquer novidade sobre o BBB24 e a vida dos ex-BBBs eu trago aqui Fui!